Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre o caso do Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, que sofreu um episódio terrível de racismo ontem lá na Espanha, no jogo entre Valencia e Real Madrid. Uma coisa abominável, totalmente absurda, não tem como justificar o que aconteceu ali, sobre ética nenhuma, nem pela liberdade de expressão eu vou explicar pra vocês porque é inadmissível o que aconteceu com o Vinícius Júnior ontem. Agora, dito isso, é importante notar um outro aspecto também. Está mais do que claro que o governo Lula está querendo usar esse troço para tentar apagar a situação da vergonha completa que foi a participação do Lula lá no G7. Estão dando um tamanho enorme nisso daqui, que, de novo, é uma coisa terrível, tem que ser apurado mesmo. Mas não é uma coisa tão nova assim no futebol. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por funil de produção, minha carteira treme quando Lula fala e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o jogo era Valencia e Real Madrid. Acabou com o Valencia ganhando por 1x0. Um jogo muito tenso. O Valencia está ameaçado de rebaixamento lá no campeonato espanhol. E o que aconteceu, na verdade? Segundo eles estão dizendo aqui, já havia alguns gritos de mono, que é macaco espanhol, no estádio lá em direção ao Vinícius Júnior. Por quê? O Vinícius Júnior é a estrela do Real Madrid e daí isso causa esse sentimento que, em última análise, é a inveja dos outros jogadores. Isso explica o que aconteceu. Não justifica. Isso é injustificável. Não existe justificativa para usar esse tipo de termo, porque esse tipo de termo ofende não só o Vinícius Júnior, que não tem nem problema com isso, porque você tem certeza que ele chora, ele limpa as lágrimas dele com dinheiro lá na Espanha e fica esse torcedor gritando lá, mas enfim, isso explica o porquê que esse pessoal usa esses termos com ele. Enfim, já era possível ouvir esses gritos, mas a situação ficou grave aos 24 minutos do segundo tempo, quando o Vinícius Júnior foi atrapalhado por uma segunda bola no campo e daí reclamou com arbitragem de uma pessoa em particular, um torcedor em particular, que estava fazendo gestos e coisa e tal contra ele. Ela apontou o cara lá e isso causou uma certa confusão lá no jogo. E depois disso, o juiz fez um pronunciamento, os autoforantes do estádio pediram para a torcida e coisa e tal. Isso interrompeu o jogo por oito minutos, depois voltou o jogo. Mas aí teve mais uma confusão no final, em que ele se envolveu com um empurra-empurra com outro atacante, que acabou dando um mata-leão nele. Ele, na hora de desvencilhar, acabou acertando o rosto do adversário e acertar o rosto também acabou dando a expulsão do Vinícius Júnior. Achei injusto isso daí. Afinal, ele estava tentando tirar, o cara deu um mata-leão nele, ele tentando tirar e acabou sendo expulso, ou seja, injusto de várias maneiras o que aconteceu ali e o racismo está na origem dessa história toda. Enfim, é aquilo que eu falo para vocês. O que tem desse episódio aqui que eu acho mais marcante? A Espanha, um país de primeiro mundo, um país europeu, um país progressista, que elegeu um governo de esquerda, um governo lá esquerdista pra caramba. E, no entanto, com problemas de racismo enormes desse jeito, problemas muito graves. Eu espero, sinceramente, que a apuração disso daí seja algo bastante severa. Já estão falando aqui que os times já se comprometeram, a Liga já se comprometeu a identificar os torcedores que estavam fazendo isso, a impedir que eles voltem a acessar jogos. Segundo eles estão dizendo, vão ser banidos para a vida esses torcedores identificados. E, além disso, existem outras punições que estão sendo estudadas. Aí, não tenha dúvida, o caso é muito preocupante, é muito grave, como eu falei pra vocês. Por que que esses merdas desses espanhóis, não estou dizendo que todo espanhol é merda, mas esses racistas, esses espanhóis racistas, por que que eles fazem isso? É fácil de saber, cara. Olha só o garoto jogando, meu amigo. O cara destrói o pessoal. É lógico que eles ficam chateados. Mas, de novo, é o que eu falo. É inveja. O fato do cara ser um jogador bom pra caramba, isso explica por que que os racistas de lá xingam ele? Explica, mas não justifica de forma alguma. Porque usar esse tipo de coisa, eles acabam ofendendo não só ao Vinícius Júnior, como a todas as outras pessoas. O Vinícius Júnior tá ganhando um dinheirão lá na Europa, tá bem de vida pra caramba, eu duvido que ele se importe de fato com isso. Mas, é aquele negócio, isso afeta não só ele, afeta a todos os negros, todas as pessoas de raça no mundo. Então, realmente é um absurdo. Isso é uma coisa que destrói um pouco a humanidade como um todo. Então, realmente muito triste o episódio. É isso daí, Vinícius Júnior humilha os caras. E é por isso que os caras ficam chateados, ficam gritando essas besteiras com ele. Foi, sem dúvida alguma, algo que merece uma investigação, que isso seja apurado. Então, ele tá sendo apurado. A La Liga vai fazer isso, eles têm já essa visão por lá. Agora, uma coisa que chamou muito a minha atenção é quando você vê a resposta do governo brasileiro. Não, porque o Lula da Silva condenou... Cara, o presidente condenou os insultos ao Vinícius Júnior. Espero que a FIFA tome medidas. Aí, depois, veio aqui o Dino cobrando resposta do racismo do banco patrocinador da La Liga. Quer que o banco faça alguma coisa para a La Liga, para punir os jogadores e coisa e tal. Gente, olha só, vai ser punido, tá? Já estão investigando quem foi os caras e coisa e tal. E eles vão ser punidos, certamente. Aqui, olha só, o Dino já tá falando em extraterritorialidade. Sabe o que quer dizer isso aqui? É porque o governo brasileiro pode processar um crime ocorrido contra brasileiros no exterior. Mas é só em situações muito específicas. É chefe de Estado, umas coisas assim. Não tem como o Brasil processar. Como que o Brasil vai fazer isso? Vai investigar esse caso? O Brasil não tem como fazer isso, né? Vai mandar o que? Serviço secreto para a Espanha para investigar essa situação? Não tem como, né? Extraterritorialidade vale só em casos muito específicos. Quando é, por exemplo, uma afronta para o presidente da república ou algumas representações diplomáticas e coisa e tal. Enfim, o que está acontecendo aqui? O que eu estou achando que o governo Lula e até a imprensa aqui no Brasil estão fazendo um caso enorme em cima disso? De novo, não estou dizendo que não seja um caso absurdo. É um caso absurdo. Mas é um caso absurdo que está sendo tratado, que está sendo avaliado, que vai ser punido. As pessoas vão ser punidas por isso. Estão fazendo esse escarcel todo para tentar apagar a imagem terrível que o Lula deixou na reunião do G7. O Lula só fez merda, só meteu os pés pelas mãos lá. No final das contas, embaralhou a imagem do Brasil, jogou o Brasil numa lata de lixo da história. Está arriscado agora. Já estamos sendo classificados pela maior parte dos países como aliado da Rússia. A situação é essa. Imagina agora se estoura uma terceira guerra mundial. De que lado nós vamos ficar? Olha só o absurdo que é esse posicionamento idiota do Lula sem nenhum significado, sem nenhuma lógica, de forma alguma. Enfim, muito triste isso daí. No final das contas, esse escarcel todo que está sendo feito em cima do caso é primeiro, porque é um absurdo mesmo. E segundo, porque o governo Lula está forçando um pouco a barra para tentar apagar essa imagem desastrada do Lula. Não tem o que falar. O Lula falando que o Zelensky não apareceu no encontro. Ô Lula, tem a imagem de você sentar do lado do cara. Era só levantar e apertar a mão dele. O que custava isso? Não tem o que dizer, não tem o que falar ali no caso. Está óbvio que o Lula se escondeu do Zelensky no G7 inteiro. Muito triste isso. Então, de novo, o caso é absurdo mesmo. Tem que investigar. Realmente um absurdo o que aconteceu aqui com o Vinícius Júnior. Mas, de novo, é curioso ver isso. Até num país esquerdista como a Espanha, extremamente esquerdista, extremamente progressista, e nesses países que você acaba tendo mais racismo. Não é curioso isso? Pois é. Outra coisa que o pessoal fala assim é, ah, mas Peter, você não é a favor da liberdade de expressão? A liberdade de expressão não permite o racismo? Você não estava falando que no show do Léo Lins, então, por exemplo, o Léo Lins não tem o direito de fazer piada racista e coisa e tal? E olha só, olhando do ponto de vista da ética libertária, eu digo que sim, o Léo Lins pode e esse caso aqui não pode. E eu explico pra vocês o porquê. Por um motivo muito simples. Você vai no show do Léo Lins, você assiste um show do Léo Lins se você quiser. Você não é obrigado a ir lá. E no show do Léo Lins, quem manda, quem é o dono da propriedade privada ali é ele. Quem determina as regras de quem vai fazer o show é ele. Você só vai lá se você quiser, não precisa ir. aqui é diferente de quem que é o espetáculo. É da La Liga. A La Liga, ela faz o espetáculo, ela tem a arena dela e ela tem as regras dela. As regras dela incluem o fato de que é proibido insultos racistas. Então, mesmo olhando pela ética libertária, no momento que você comprou um ingresso pra entrar no estádio lá pra assistir o jogo, se a regra é proibido insulto racista e você faz esse tipo de coisa, você está ferindo a ética libertária, você está ferindo o contrato entre você e a parte que está ali. Então, esse é o ponto central da coisa. Aqui está errado por quê? Porque o cara não pode impor a liberdade de expressão dele na propriedade privada de outras pessoas. Ele, na casa dele, se quiser ser racista, ninguém se importa. É só um espanhol otário mesmo. Ninguém se importa com isso. O que mais tem no mundo é espanhol otário. Mas no momento que ele compra o ingresso pra ir num show, ele está assinando um contrato com a entidade que está gerenciando esse show, que é a dona do show. E aí, esse contrato inclui não usar insultos racistas. Então, nesse caso aqui está errado. No caso do Leo Lins não tem problema, porque no caso do Leo Lins quem dá as regras é ele. Você só vai lá se você quiser. Enfim, mas tudo isso eu estou falando do ponto de vista da ética libertária. O mais importante de tudo é o seguinte, gente, liberdade de expressão, ok, eu acho que é importante sim. Agora, daí é você poder falar qualquer coisa que você queira, eu não acho recomendável. Mesmo que você possa, você não deve falar determinados insultos, porque realmente é muito feio. Faz muito mal pra sua alma falar esse tipo de coisa. Então, é um absurdo o que aconteceu com o Vini Jr. sob qualquer ponto de vista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho